Há coisas que você não sabe. Oi, officer. Eu acho que eu devo estar perdido. Isso vai te chocar além da sua espada pior. Inspirado em fatos reais. Você não acredita nisso, não é? Está em todos os papéis, Ted. Senhoras e senhores, eu sou aquele suspeito inocente. A mídia foi convidada a Ted antes de ter seu dia em juízo. Eu sou mais popular do que o Disney World. Zac Efron é... Ted Bundy. A irresistível face do mal. 25 de julho nos cinemas. Tchau, tchau.